Estou aqui, meu bebê, estou... Gente, a energia dela só viu 30 reais, parece. A minha filha da minha nem foi sem, cara de raparinha. Mentira! Dois reais só viu na energia dela. Já falei a vocês, a minha avó está no Natalha. Está na Natalha, ela está no... Pagode da ofensão. A minha filha da minha filha, ela está na gajajada. A minha filha da minha filha, eu vou fazer o pagode que a voz do dedo. Vou lhe ensinar como você vai ficar a ingerção. Eu tenho que ficar ingerçando nessa mulher, eu pedi medir a questão, não dá para ver que está na palma. Você mediu a do meu avô e deu quanto? Você está dando a marca da gente. E quando você me ligou naquele dia? Deu porque eu estava nervosa e ela deu S0. É S0, não sei como é a gente. Gente, quem vai cuidar da minha mãe é uma pessoa pior do que ela. Ela. É o que? Eu sou uma mãe sem entrar. A minha avó é muito linda Ela gosta de boneco O problema dela é que ela anda dando caneco A minha avó já tá velha E vocês acham que não tem perigo Há uns dois dias atrás Ela tava ganhando o marido Ela tava ganhando o marido São toda droga Ricardo, que era a horta desse pai poderoso, Ricardo Na minha casa não tem essas coisas não, Ricardo Eu deixo que essa série é egoísta, Ricardo Pare com isso, Ricardo Porque eu sou a maquiada A maquiada, tá vendo? Então, tá tudo, gente Era que esconde Não Eita, meu Deus Gente, do nada Eu apareço aqui Vocês já viram esse joguinho aqui Que você não pode deixar o foguete explodir E você ainda pode ganhar dinheiro Olha Eu deposito Depositei não, né? Isso aqui foi o que eu ganhei Já eu tenho R$2.792 Aí eu fiz uma aposta de R$2, olha Você vai ver Quando eu aposto Vai descontar R$12 aqui Quer ver? Fica olhando Aposto Eu só inicio Quando você Aboste